Olá, a Petrobras anunciou na manhã desta sexta-feira, dia 26 de agosto, uma redução de 10,4% no preço do querosene de avião destinado às distribuidoras. Esta é a segunda queda consecutiva no preço do querosene que a Petrobras acaba anunciando. A outra ocorreu no início deste mês de agosto, aonde a redução foi de 2,6%. A nova medida, de acordo ainda com o que foi informado pela Petrolífera, deverá ser apresentada e deverá começar a valer a partir do dia 1º de setembro. Além disso, mesmo com esta redução significativa no preço destinado às distribuidoras do querosene do avião, as passagens aéreas devem apenas baratear daqui a um mês, de acordo com o que apontam diversos especialistas em economias. O efeito nos preços das passagens aéreas desta redução do preço do querosene do avião dada pela Petrobras só deve surtir no bolso do brasileiro daqui a um mês. Gabriel Barbosa para o Giro 90. E aí Legenda por Sônia Ruberti